Doce presença, presença santa Vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder Te adoraremos com Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença de Jesus, o Salvador Doce presença Presença santa Vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder Te adoraremos Com Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Se te achas salvo ao invés Estás débil, oprimido e sem vigor Sente já A presença do Senhor E o Espírito Te encherá de amor Doce presença Doce presença Presença santa Vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder Te adoraremos Te adoraremos Com Tua presença Deus está aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós. Enchendo-nos com Teu poder, Te adorarei com Tua presença aqui. E que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Amém.